Seja bem-vindo ao nosso canal, meus caros amigos e amigas. Nosso objetivo no canal é trazer informações sobre o mundo das moedas numismática, nacionais e internacionais. Hoje vamos apresentar a moeda de 20 centavos de euro da Itália, do ano de 2002. Um breve histórico da moeda da União Europeia e os detalhes numismáticos a seguir. Vamos deixando o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos conteúdos relacionados ao mundo das moedas numismática. Interaja conosco nas redes sociais e compartilhe com seus amigos e amigas. Comentários, sugestões ou dúvidas no canal serão bem-vindas e respondidas. Vamos à informação da moeda. Um breve histórico da moeda do euro da União Europeia. A série de moedas de euro compreende oito denominações diferentes. 1, 2, 5, 10, 20, 50 centavos. 1 e 2 euros. As moedas de euro têm uma face comum e uma face nacional. A face nacional indica o país emissor. As faces comuns das moedas foram desenhadas por Lux Leal da Real Casa da Moeda da Bélgica. Mostram imagens da União Europeia ou da Europa e simbolizam a unidade da União Europeia. As moedas de 5, 2 e 1 cêntimos mostram a Europa em relação à África e à Ásia no globo. Você pode usar qualquer moeda de euro em qualquer lugar da área do euro. Cada país pode emitir duas moedas comemorativas por ano. Estas moedas têm as mesmas características e propriedades. E o mesmo lado comum das moedas normais, de 2 euros. O que os diferencia é o seu desenho comemorativo na face nacional. Apenas as denominações de 2 euros podem ser usadas para moedas comemorativas. Tem custo legal em toda a área do euro. Isso significa que podem ser utilizadas e devem ser aceitas tal como qualquer outra moeda do euro. Ao contrário das notas, as moedas do euro continuam a ser uma competência nacional e não do Banco Central da Europa. Se um país da área do euro pretende emitir moedas com novos motivos, como uma moeda comemorativa, deve informar a Comissão Europeia. A Comissão publicará então as informações no Jornal Oficial da União Europeia, Multilig, Série C. É a fonte oficial em que o Banco Central da Europa baseia as atualizações do seu site sobre as moedas do euro. Informação da moeda do anverso e reverso. Anverso, reprodução da escultura de Humberto Bochon, forma única de continuidade no espaço, rodeada pelas 12 estrelas da União Europeia. À esquerda, as letras R e I, sobrepostas à direita, a letra R e a data de conhagem. Na parte inferior, as iniciais do gravador MAC. Reverso, o mapa geográfico da Europa Ocidental abrange o anel externo e o núcleo interno no lado esquerdo da moeda. 12 estrelas estão localizadas no lado esquerdo do anel externo, com 6 estrelas no topo do mapa da Europa e 6 estrelas abaixo dele. 6 listras verticais cortam o núcleo interno da moeda, conectando visualmente o segmento superior e inferior das estrelas. Valor facial, 20, do lado direito. Ao lado, a sigla LL, junto à borda. Abaixo, o valor facial e a inscrição Eurocent. Conhecida a moeda Euro Italiano, identificando as duas faces da moeda. Anverso, primeira face da moeda. Reverso, segunda face da moeda. Informação técnica da moeda de 20 centimos de Euro Italiano. País, Itália. Valor facial, 20 centimos. Ano, 2002. Período, União Europeia. Euro, 2002 a 2021. Tipo de moeda, circulação normal. Composição, ouro nórdico. 89% de cobre, 5% de alumínio, 5% de zinco e 1% de estanho. Tipo de bordo, liso, com um entalhe. Formato, flor de Espanha. Redonda, lisa, separada, em seções iguais por 7 recursos. Alinhamento, medalha, 0 grau. Peso, 5,74 gramas. Diâmetro, 22,25 milímetro. Espessura, 2,14 milímetro. Limite de circulação, União Europeia. Origem, Instituto Poligráfico Izeca Dello, Estado Roma, Itália. Observação, alinhamento, medalha, 0 grau. Gira em torno do eixo central da moeda, na vertical. Informação de conhados da moeda de 20 centimos. Ano, 2002. Foram conhadas 1,411,536,000. Valores em reais, MBC 5, soberba 15, flor de cunho, 45 reais. Observação, valores de compras e vendas baseada na internet. Nota, os valores de catálogo não representam valores de compra e venda. Apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Nos ajuda bastante para o crescimento do canal. Assim, o YouTube entende como conteúdo relevante. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. E nos acompanhe nas redes sociais. Na descrição do vídeo, há os links para interagir conosco. Um grande abraço aos inscritos no canal Nildos Numismática.